Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Vinícius do canal Digital Tech e sim, hoje eu vou mostrar pra vocês o unboxing que eu tava esperando já. Eu tava assim, com a expectativa de poder conseguir esse aparelho, vamos dizer assim, eu já vou dizer, é um aparelho da Samsung, tá no título já, mas eu vou falar que é da... Sem marcas, né? Ó, Galaxy S8, gente. Que coisa linda. E é o unboxing dele, então vamos pro vídeo. Então, pra começar aqui o vídeo, eu vou explicar pra vocês, tipo, assim, eu tô muito feliz, sabe? Mas eu tava esperando por isso há muito tempo já, poder pegar ele. E eu esperava que ia dar muito mais tempo pra poder conseguir ele, mas graças ao bloco PP, né? O bloco papai, sabe? É, dinheirinho, né? Ele, eu consegui pegar ele. E sim, eu vou testar ele e vou fazer um review. Mas por enquanto, vamos abrir ele. Olha só, o pessoal da Fast Shop, deslacrou ele pra poder ver se tá funcionando e tal. Mas ele tá... Ele não foi usado ainda, tá bom, gente? Ele tá totalmente zerado. Vamos... Eu vou ligar em primeira mão pra vocês. Então, vamos começar aqui. Aí, não. Antes de abrir, antes de abrir, já deixa aquele like e se inscreva no canal, tá bom? Pra poder ver, se inscreva no canal e dê like. E, por enquanto, vamos ver a parte de traseira dele. Ó, ele tem uma tela Quad HD. Como todo mundo já sabe, né? Uma Super AMOLED. Ela tem 6,2 polegadas, ok? A câmera dele é dual pixel, quase nem a câmera do S7, mas é diferente, tá bom? A câmera frontal é 8 megapixels. Ele é resistente ao largo por ele, é IP68. Ele tem o leitor de íris também. E tem a memória 64GB, que todo mundo já sabe que foi uma das bombas que vieram com o S8. E também tem uma coisa espetacular, o Infinite Display, que é a tela infinita. Tá todo mundo falando disso. Que virou uma revolução na internet. E tem o fone da vida também da AKG. E também o S8 Plus e S8 normal já vêm com o Dual Chip. Porque antigamente, como eu já mostrei no unboxing do canal, O S7 e S7 Edge só tem duals lá nos Estados Unidos, em outros países. Não tinha aqui no Brasil. O Brasil só veio um caso de memória e um SD card. Mas, por livre espetânea peça da Samsung, dos fãs dela, né? Ela quis botar agora com duals até no S8 e S8 Plus no Brasil. Não só no Brasil, mas também em qualquer parte do mundo. Não tem com o Snapdragon, tá bom? Essa aqui é a versão Exynos, que é o 8.8.9.5, se eu não me engano. Se não for, vai ter no review dele, tá bom? E, pessoal, deu muito trabalho encontrar o S8 Plus, Porque tava sendo muito vendido em todas as lojas do Recife, pelo menos. Peraí que a venda tá passando. Passou? Peraí. Obrigado. Continuando. Tava muito difícil encontrar o S8 Plus, Porque o S8 Plus tava sendo muito vendido em todo o Brasil. Só que o Recife, eu não tô me encontrando nem no Rio Mar, Nem no Shopping Recife, Nenhum lugar, nem na loja do S8 Plus tava me encontrando o S8 Plus. Só o S8 normal. Porque, mesmo que o S8 normal tenha 5.8 polegadas, Que já é uma tela muito grande, O pessoal se ajudou muito mais com o S8 Plus. Porque ele é maior, tá? Você tem uma tela muito melhor. Uma tela melhor em questão de tamanho. Mas, entre as especificações é a mesma coisa. Então, eu consegui encontrar na Fast Shop. Lembrando que a Fast Shop não tá protecionando esse vídeo, tá bom? Eu consegui encontrar na Fast Shop, E a Fast Shop ainda fez um precinho bom. Pra mim, porque tá o... Vamos dizer que tá o preço mais barato no Brasil. Que eu tava procurando na internet, E tava, tipo, mais barato. Então, resolvi comprar, né? Então, bora tirar da caixa esse negócio, né? Porque todo mundo... Eu tô prendendo a audiência do pessoal pra poder assistir. Pra tirar da caixa, né? Então, bora. Ai, que medo. Eu tô com medo de... Aí, quando vem você abre a caixa, Tem um rato dentro. Nossa, 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 nossa... Não, nossa. Você já vê aqui a... Uou. Eu já dá aqui a especificação... Coisas que você já sabe, né? No caso, o display infinito. A câmera do Pixel é todo de... De ser resistente à água e poeira. Bora tirar ele. Ai, que medo. Ai, que medo de tirar. Nossa, que lindo, que lindo. Nossa. Olha. Papelzinho. Ah, o Susan Cossierge. O Susan Cossierge é um assist... Ah, gente. O Susan Cossierge é um assistente pessoal Para cuidar de tudo relacionado ao seu smartphone. É meio que um assistente Pra você que tem alguma dúvida no... No seu S8 ou S7, tanto faz. Mas... Uou. Nossa, 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 nossa. O polêmico leitor de digitais na traseira. Vamos deixar ele aqui do... Eu tô com medo de botar ele em algum lugar e quebrar. Bota aqui na proteçãozinha, né? Bota aqui do lado. Vamos continuar com o unboxing. Aqui tem manual de instruções. Aqui dentro. Deixa eu ver. É manual de instruções e outras informações. É... Eu não vou ler esse negócio. Ah, que negócio difícil. E aqui tá o... O... O clipizinho pra tirar o chip, no caso. Vou botar aqui do lado também. E aqui você já vê... Aí, os seguintes... Os seguintes materiais que vem dentro dele. Então, o carregador. Preto. Eu não gostei do peto. Eu queria que fosse branco, que nem a versão anterior. Gostar muito mais do branco. Bota do lado. O que é isso aqui? Ah, isso daqui são... Mais borrachinhas de outros tamanhos pro seu... Pro fone de ouvido. Aqui tem o... Type-C, né? Vocês podem ver. Tem o Type-C. E... Aqui também tem o que? Aqui tem os fones da AKG. Não sei se é bom, não sei se é ruim. Eu vou testar. E vou dando o review. O que é que tem aqui nessa caixinha? Olha. Aqui tem um adaptador de... USB normal pra Type-C. E micro USB pra Type-C. É, Sug está preparada pra dar muitas... Muitas... É, vamos dizer que... Coisas das seguintes pra você. Pra poder sempre... Você não ter que comprar coisas animais pra você não gastar seu dinheiro. Porque afinal é bem carinho, né? O celular... Eita, Samsung. Exagerou no preço. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Nada. Não tem mais nada. Jogar pro lado. O que eu vou fazer? Nossa. Nossa, meu Deus. Que coisa linda. Que coisa mais linda. Nossa. Nossa. Não. Eu não sei onde botar esse negócio. Deixa eu botar aqui, vai. Que medo. Ai, que medo. Ok. Bora ligar ele. Ai, que coisa linda. Galaxy S8 Plus. Aqui é o botãozinho da Bixby. Olha que coisa linda. Eles mudaram a entrada. No S7 diferente. Ele já é branquinho. A letrinha. Quando a gente tá iniciando. Nossa. Que tela linda. Nossa, velho. Nossa. Não. Não. Samsung. Samsung. Eu te amo, Samsung. Samsung é a melhor pessoa do mundo. Nossa. Nossa. Vou mostrar pra vocês aqui. O Infinity Display. Olha só. Não sei se vocês conseguem ver. Peraí que eu vou botar. Coisa que nem blogueirinha de moda. Gente. Olha só. Novo S8. É. S8 Plus. Melhor coisa do mundo. Super na moda. Olha só. Olha. 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 Não. Olha que. Nossa. O carro chega até. Nossa. Fica acelerado. Nó. É gigante. Não. É muito gigante. É muito bonito. Eu vou. Ensino um chip de serviço. Ok. Eu não vou. Vou pular outras coisas assim. Eu não quero botar. Tá bom. Concordo. Blá blá blá. Coisas. Informações no caso. Não vou ver. Depois eu faço isso. Também. Depois eu faço isso. Olha. Configurar um letor de impressões digitais. Configurar o letor de íris. Um pin. Padrão ou senha. Configurar reconhecimento facial. E também. Além do íris. Também tem reconhecimento facial. E eu não recomendo. Você botar um reconhecimento facial. Bota um de íris ou letor de digitais. Porque o reconhecimento facial. Ele pode ser bloqueado. Até por uma foto. Tá bom. Não é a íris. Pra quem tava nessa dúvida. É o reconhecimento facial. Ele já manda você fazer. Já defini um pin. Eu vou configurar ele aqui. E depois eu volto. Olha que coisa linda. O novo. O always on dele. Você pode segurar ou apertar dois vezes no botão home. Pra poder ligar a tela. Então. Apertei dois vezes. Nossa. E. Meu Deus. É muito lindo. E você pode bloquear com isso assim. Que ele vai dar já dois olhinhos pra você. Eu vou mostrar pra vocês de perfil aqui. Olha só. Vou ligar ele agora. Liguei. Foi. 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 Incrível. 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 Não. Incrível. Samsung. Eu admito que vocês mandaram muito bem. Eu admito. Me impressionei com o S7. E com o S8. Agora. Você. Nossa. E vocês veem que o. Olha. O papo de parede dele é animado gente. Olha que coisa linda. Você mexe o celular e fica animado. Aqui é pra ver os. Os. Aplicativos. Vendo aplicativos. Mais um botão. Agora é um gesto. A tela Edge. Ok. A tela Edge. E. Ó. Eu vou explicar no review. Sobre mais isso. Mas. Eu vou logo falando do unboxing. Ah. O botão home dele. Tem uma. Tem um. Vamos dizer que é uma medida de pressão. Que você aperta mais forte. Que. Tá. O botão tá aqui. Só que não tá mais físico. Ele é totalmente digital. O pessoal fala que é igualzinho do iPhone. Mas. A tecnologia é totalmente diferente. Porque o do iPhone. Continua sendo físico. E querendo ou não. Ainda é um botão que tá lá. O do. Do S7 não. Você vê que é uma tela. Aqui é tela. Não é mais um. Um botãozinho. Sabe. Não é uma superfície diferenciada. É. O. A tela. Então. Tá também diferente. Na minha opinião. Sabe. Eu vou explicar direito pra vocês. Isso no review. Mas. Já dá pra ver. Uma coisa excelentíssima. E. O. Letores digitais. Né. Na traseira. Eu vou testar aqui. Eu sinceramente. Não achei. Não achei. Ruim a posição. Eu não achei ruim. Se você gostou do vídeo. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Você achou que eu tinha acabado o vídeo. Nada disso. Tem uma coisa ainda mais espetacular do que ele. Outra vez não. Eu acho que é. Que. Sinceramente. Vou deixar ele aqui do lado. Vou pegar aqui. Não será que na sacola. Tinha alguma coisa a mais. Além do S8. Olha. 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 O. VR. Da Samsung. Uou. E. O novo VR. Ele é. Ele vem com o controle. Tá bom. Que. Vai dar uma experiência melhor pra você. Além do touch do lado. Vai dar uma experiência melhor pra você. Com o controle. Nossa. Eu não sei como abrir ele. Eu vou ver. Ah. Aqui. Do lado. Olha. Pra vocês. Abrir ele. Ok. Essa caixa aqui. Não vai mais azar. Então. Bora começar aqui. O unboxing dele. Aqui tem a caixinha dele. Deixa eu ver. Ah. Aqui é o controle dele. Tá bom. Eu vou. Abrir aqui. Pra vocês. Olha. O manualzinho da Samsung. O manualzinho de. O manual do usuário. No caso. Vou deixar do lado. E vou começar a abrir aqui. Nossa. Aqui. Você já viu. O controlezinho dele. Olha. O controlezinho é bem. Eu pensava que ia ser um gatilho. Mas não. É um botão mesmo. Ele tem muito botão. Aqui. São direcionais. Vocês conseguem ver. Aqui nessa câmera. Mas vocês conseguem ver. É. O volume. E o home. E o voltar. Ok. Ó. Ó. Nossa. Você vê como a Samsung é. É uma coisa muito legal. Ela já dá pra você. Duas pilinhas. Coreanas. Vou deixar aqui do lado. Então bora ver o que tem mais aqui na caixa. Aqui tem. Eu acho que isso aqui é o elógico do. É. É o elógico do óculos. Pra poder. É. Fixar na sua cabeça. Não acabar escorregando ou cair. Deixa aqui do lado também. Que é que vem mais. Isso daqui é bom. Isso daqui é. A Samsung. Ela é muito bom. Porque ela botou isso. De poder. Isso daí é. Nada mais nada menos. É um bracelete. Pra você botar na sua mão. E botar no controlezinho. E ele não acabar caindo. Quando você faz assim. Pá. Entendeu. Faz assim ó. Qualquer movimento. Não acabar caindo. O controle. Tendo que comprar. Porque a vida não tá fácil. A vida não tá fácil. Né. Quando eu vou agir desse lado daqui. Isso daqui. Deixa eu ver o que é. Não sei o que é isso não. Que é. Eu não sei o que. Eu tava procurando aqui. Mas não achei o que é isso. Isso deve ser alguma pulseirinha. Não sei. Só sei que tem uma logo. Se chama da Samsung aqui. De couro. Deixar aqui do lado. O que é isso? Não. Não. A Samsung também mandamos bem nisso. Pra vocês que não sabem. O óculos. Ele vem com encaixezinho. Meio que um irmãozinho. Qual é a Nintendo Switch? É mais ou menos isso. Você pode botar. Você pode colocar. Esse. O adaptadorzinho. Pra. O S7. Tá bom. Ele já vem com adaptador pro S7. E também. Um Type-Czinho extra. Do micro USB. Pra USB Type-C. Aqui deve ser. Aqui. Ah. Isso daqui. É. É outro elástico. Deve ser maior. Um elástico maior. Pra cabeça no. Pra cabeça ou cabeça. Pra cabeça ou cabeça. No óculos VR da Samsung. Deixa aqui do lado da caixa. E vamos pra o que nos interessa. Né. Que é o óculos. Só que coisa mais bonita. Eu não vou tirar esse plástico. Nossa. Eu não vou. Eu não. Eu vou usar esse negócio. Mas eu vou. Eu vou usar. Eu vou usar muito esse negócio. Eu não sei como abrir esse negócio. Ok. Tirar o plástico aqui. Deixar aqui do lado. Nossa. É muito bonito. Opa. Nossa. Bom. Nossa. Me deu uma tontura agora. É assim que tira? É assim que tira sim. Tirei. Ele tem uma proteçãozinha. Tá bom? Pra botar o celular não cair. Ó. Aqui tem um adaptador que eu falei pra vocês. Aqui vem com Type-C. Mas você pode tirar. Tem uma presilha. Pra vou. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui ó. Tem uma presilha. Pra poder tirar ele. Tirar esse adaptadorzinho. E botar o do S7. Isso é uma coisa muito boa. Botei de novo. Aí você tranca. Ok. Aqui tem um botão de volume. Que você não vai usar. Porque tem no controle. Aqui tem o touchpad. Mais. Um touchpad melhor do que o do antigo. Que eu tenho o antigo. Tá bom? Melhor que o antigo. Aqui tem o botão volume. Aqui tem o botão voltar. Aqui tem o ajuste de slide lens. Tá bom? Tá bom. Aqui ele vai se aproximando mais. Ou vai diminuindo mais. Pra quem é. Usar óculos e tal. E também o VR carrega o celular. Se não me engano. Você carrega o VR. Ele tem um lugarzinho. Pra carregar. E... É. Sim. 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 Ele tem o USB Type-C aqui ó. Vocês conseguem ver. Ele tem o USB Type-C. E o USB Type-C aqui embaixo ó. Deixa o óculos carregando. E ele fica carregando. Enquanto só tá usando. Pra não desprezar a bateria nem nada. Ok? Bota aqui do lado. E é só isso mesmo. Acabou o unboxing. Assim. Você vê que. São coisas maravilhosamente lindas. Né? Ai. Só de. Não. Só de pegar o S8. Já é uma coisa maravilhosamente linda. Mas quando você vê o VR. Você já vê. Daquele. Aquele. Aquela. Nó. Né? Então. Se você gostou do vídeo. Dê like. Se gostou mais ainda. Se inscreve no canal. Ah. É. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Naquele botão WhatsApp. Que você não gosta. Família né. Talvez você não goste. Não sei né. Eu não. Eu não sou você né. É isso mesmo. E também. Me siga no redes sociais também. Tá bom. Que tá aqui na descrição. Que é o Instagram. E o Facebook. E o Snapchat. Então. Falou.